Fim de semana de ano Eu tô no meio do povo É a maior condição Aqui só tem alegria Levanto dessa folia Essa é minha paixão Eu danço como cerveja Eu brindo suco na boca Eu agito a galera Coloco pela banhinha De olhar no lotinho Mas a morena me espera E o povo todo grano E o povo todo gritando Mexe, mexe que é bom É todo mundo colado Todo mundo é peitado Mas mexe, mexe que é bom E o povo todo grano E o povo todo gritando Mexe, mexe que é bom Dá todo mundo colado Todo mundo é peitado Mas mexe, mexe que é bom Fim de semana de novo Eu tô no meio do povo É a maior condição Aqui só tem alegria Eu gosto dessa folia Essa é minha paixão Eu danço como cerveja E grito suco na mesa Eu agito a galera Ei, ei Tô louco pela banhinha De olhar no latim Mas a morena me espera E o povo todo pulando E o povo todo gritando Mexe, mexe que é bom Tá todo mundo colado Todo mundo é peitado Mas mexe, mexe que é bom E o povo todo pulando E o povo todo gritando Mexe, mexe que é bom Mexe, mexe que é bom Tá todo mundo colado Todo mundo é peitado Mas mexe, mexe que é bom Eu danço o trono, eu danço o trono, eu grito o chumbo na mesa Eu agi com a galera, ei, ei, todo mundo quer a lorinha Chora na mão latinha, mas a moleira me espera E o povo todo pulando, o povo todo gritando Mexe, mexe que é bom, mexe, mexe que é bom Dá todo mundo falar, todo mundo é verdade Mas mexe, mexe que é bom E o povo todo pulando, o povo todo gritando Mexe, mexe que é bom, mexe, mexe que é bom Dá todo mundo falar, todo mundo é verdade Mas mexe, mexe que é bom O povo todo pulando, o povo todo gritando Mexe, mexe que é bom, mexe, mexe que é bom Dá todo mundo falar, todo mundo é verdade Mas mexe, mexe que é bom E o povo todo pulando, o povo todo gritando Mexe, mexe que é bom Mas mexe, mexe, que é bom Tá todo mundo curado, todo mundo afetando Mas mexe, mexe, que é bom Mas mexe, mexe, que é bom